Eu não gosto dessa música. Eu não gosto dessa música. Nada de comida, hein? Uma chavinha, chavinha anda, mas... Comida! Oh, estou bem melhor já. 84% de vida. Abre uma porta e ganhe um inimigo. Eu não tenho a mínima ideia de onde eu estou agora. Eu sei que não é o castelo verbotas. Porta. 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 Vamos abrir essa. É... Não é aqui. É aqui. Ah é! Fecha! 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 Hummm... Que bonito! Graças a Deus! Eu vou sair daqui que está bizarro pra caramba! Pouco inimigo! Isso parece uma armadilha pra mim! Apesar de que aqui também, né? Vixe Maria! E tem que ficar tocando essa música? Indicando que vem merda aí? Franken Hitler! Fazia até tempo que eu não te via, assim... Agora eu entendo porque... Eles jogam tantos... Soldados para proteger coisas... Indúteis até, né? A gente poderia dizer... Porque eles tem os Franken Hitlers! Ah! Tem outro! Ah! Tem outro! Tem outro! Eu, hein! Eu vou cair fora daqui! Está cheio de ferro quente! Põe nessa porra! Eu vou, é... Cair fora daqui! Porque, ó... Aqui tem grandes por cento! Eu acabei de entrar numa porta aqui... Não era a que eu queria! É... É isso aqui... Agora fugir! É... Boa! Nossa! Eu to completamente dislexico... No controle! Oh! 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 Wolfenstein! Teste!